É ele queira em rir IbaB sabe que eu sou ar, fia li respira Porque eu sou fácil que eu sou 16 Abrogo um barra insano e no jogo tono rotativo É mento like a 16 Como o CEO da Dreamfield Pocote completo, cabine é um prim deem Vinte por Deem Deem MC sinônimo de opônimo deem IbaBur voados pensando que batem jetlin Combustível é pra pôr drunk, Jettlin Mãe como é que tô com Young Family Put dentro dessa house, Dremelie Sempre aqui não posso dizer A fazer pão bispetro no rap Atacá-lo desde o cabo, Scorpio e Cabo No Izuca até o cabo, Snoop Weep that Baseado em facto a suíde Deixar todos bem chapados, concurso de mbenda Vai pro Carvalho, se achas que o meu estatuto não é bico Pergunte na lenda Cal como Nino, pra mim tudo é venda Tô como Carlos Danda, tudo é benga Sempre nos lotes dos mais destacados Sou vinito bem embalado Não sou mão de tabra, pescocinho, não fome Não passamo massa, faço com todos Já há muito tempo, como o fã nojento Cozinhei meu verso, tipo, tô no esgoto É muita bola pra caber no escroto Coliciono lupa, é porque é muito foco A negócio, então tudo que eu gravo é fogo Me chamam de árbitro, controlo o jogo Não sou teu homólogo, pra mim tá sordido Lugo tá na pata, tá tipo que é globo Me vês no binóculo, os niggas são nódulos Melhor tá no school, não preciso de rosa Cê dá luz, atenção de todos os niggas, chamem projetor Informação no verso, sou redator Chego e perdem o gás, Lilma é que é redutor YF ensina, meu grupo é preletor Não sou tá impecável, tipo que é uma missa de homilia Mato o beat, o produtor de sintonia Niggas pedem carboidrato, batatinha Mágica no beat, escrevo camparia Já tô tipo o Messi e o niggas, não tá conseguindo me aguentar Enquadro nas linhas, sou melhor em campo, louquinha Não tô conseguindo inspirar Da forma que eu tô caro, raro pro rap angolano Meu nome tá enraizado, polarizado Foco tá monetizado, swag tá colorizado Já nem me capo, corpos a ser amontoado Mas eu tô sempre libado, sincronizado Da forma que você tem o papado Meu aquário tá no vaticano YF, esses manos são uma fraude pro rap nacional Como o Raspap Meu caderno tem folhas de sim quando eu abro é um massacre Oh yeah, teu papel é liderente No rap todos sabem que não és crack Oh yeah, quando o rap dou cabelo que ele silva Me devo pelo transporte Quando eu cuspo todos bebem água lusa Escrita refinada, água lusa Pontapens e chutos pra tua turma Pontapens e chutos, banda lusa Com a salvação do rap na língua lusa Que és um frente-frente, centrifugas Campeão das ruas, Larry Hoover Meu métrico é campeão do prêmio Puskas Polaridade Muitas me chupem sem oralidade Canto quantique sem virilidade Da forma que eu cuspo na moralidade Yeah, yeah Nessa cidade Todos me tremem tipo sol gigante Passos acima tipo Jay Morant Puta do flow no câmbio flutuante Fazer vista com o meu nome, isso é Premier Bet Só tô jogando outra liga, isso é Premier Rap Premier Set, Premier Cent Cuspo no teu corpo, isso é Promoet Yeah, pico niggas, pico a solo, pico o label Faço deles picadinho Põe a mesa, chamo toda YF, sirvo o máximo pescocinho Isso aqui nem pra gajos que tiram pra guetar Sou os gombarras que cuspe pra quebrar Sou tipo foda, não vale censurar Rappers fracos são dinheiro, tô a contar Landa quente, mas eu tô sempre fresco Não sou direito, mas eu sou destro Nova escola, sou meus filhos Trato todos com afeto Eu não tiro, deixo dentro Deu início, eu tô começo Mentor papo e mais um preto Tagre dele no meu peito Pescozinho italiano Nemo dança, mapeano Eu não desligo o modo insano Te elimino só com estalo, nigga Essa merda me lembra do Thanos Causo 100% danos Isso é Dão em dom Cabinho de alírio Imagina e te tacadei com o lírio Puta do flow que te leva o delírio Gastei muita massa só num pescozinho, man